Forte comércio e serviços! Agora trabalhamos com vendas de inseticidas! Quer eliminar as baratas? Escorpião, ratos e dentre outras pragas da sua residência ou comércio? Saiba que você mesmo poderá fazer a sua detetização com nossos produtos específicos! Venha conhecer nossa loja! Fica localizado na quadra 201 Conjunto 15, lote 17, loja 2, atrás da ferragem zinheira, no início do recanto das emas. Para mais informações, chama no WhatsApp 619-8504-2839 ou ligue 9, 9181-6541. Ah, e não se esqueça, nós também fazemos detetização, limpeza de caixa d'água, construção e reformas em geral. Venha conferir o melhor preço da região! Forte inseticidas!